Para dar um suporte a jovens carentes e também auxiliá-los no mercado de trabalho, um programa criado na década de 80 na Itaipu Binacional tem como foco a responsabilidade social. O chamado PIT, Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho, tem como objetivo aprimorar jovens entre 15 e 17 anos que geralmente estão à procura do primeiro emprego. A carga horária diária é de 4 horas. Intercala com os estudos e o adolescente recebe uma bolsa auxílio mensal. As atividades se desenvolvem em três modalidades. Adolescente aprendiz, adolescente iniciante ao trabalho e jovem jardineiro. O grande importante desse trabalho é a gente formar, ser formador de pessoas. Isso que é o grande passo que a empresa está nos contribuindo e repassando essa oportunidade da gente melhorar a renda dessas famílias e preparar para o mercado de trabalho. Fazem parte do programa Adolescentes de Foz do Guaçu e Curitiba do Brasil, Hernandarias Silva de Leste e Presidente Franco no Paraguai. Pelos trabalhos desenvolvidos com os jovens, a Itaipu foi reconhecida pela Fundação Abrinq e recebeu o prêmio Empresa Amiga da Criança. Os integrantes do PIT aproveitaram o mês de maio para realizar homenagens às mães e, ao mesmo tempo, mostraram um pouco do trabalho cultural desenvolvido por eles, como o teatro. Maria vai atrás de alguma notícia de Antônio, que não aparece a meses. Chegando à casa de João, Maria bate palma. E também com as músicas. Ao longo de mais de duas décadas, o programa já beneficiou mais de 4 mil jovens. Entre eles está a Jaqueline, que leva tanto para a vida pessoal quanto para a profissional as conquistas dentro da usina. E agora eu estou aprendendo também bastante coisas, sabe? As coisas que, agora que eu não sabia antes, eu estou aprendendo agora com as colegas de trabalho. É bem legal. Enquanto alguns ainda dão os primeiros passos no programa, Jefferson já cumpriu dois anos de contrato. Aprendeu, cresceu e hoje faz faculdade de administração e trabalha no Hospital Ministro Costa Cavalcante. Todo o sucesso do jovem está ligado à aprendizagem dentro do PIT. Como foi meu primeiro emprego e minha primeira fonte de renda, além de ajudar no financeiro, em casa, ajudou também em organização. Eu aprendi a me programar mais, a cumprir mais compromissos. Isso realmente ajudou bastante. A ideia do programa é que outros integrantes façam sucesso, assim como o Jefferson. Do lado nosso, nós temos adolescente desde um motorista de ônibus a um adolescente na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Panorama e várias outras empresas. Então a gente fica satisfeito quando a gente procura e vê onde estão esses adolescentes. Nós estamos fazendo agora um site da Itaipu, voltado direto para os adolescentes para a gente resgatar, de fato, onde estão esses adolescentes. Eu acredito que nós temos adolescentes não só no Brasil, nós estamos na fronteira, acredito que nós temos adolescentes no mundo.